Bom pessoal, esse vídeo é um vídeo curtir, só para vocês acompanharem o andamento do helicóptero, eu fazendo o suporte do coletor da água, de reserva, e fazendo o suporte da sustentação do escapamento. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que estão comentando, que estão dando incentivo, e inscreva-se se você escreveu ainda, compartilhe nas redes sociais, e ao que você escreveu, você clica no sininho preto, para receber as notificações, ok? Deixe seu like, meu de já, então você esquece, e já no início do vídeo eu vou mandar um abraço, um abraço dessa semana, lá para o repórter Chique Chique do Sertão, lá de Serra Talhada, Pernambuco, um grande abraço para todo mundo aí, e também para o canal do Malacabados, Mob Clube do Rolé, Mob Clube do Rolé, né? Malacabados, Mob Clube Rolé, do nosso amigo Mazo. Um abração, que Deus abençoe a todo mundo aí, que continua a assistir, tem muita coisa boa aí. Vamos lá? Bom, pessoal, está aqui, já instalei o radiador, né? Agora acabei de pôr o escapamento, o escapamento ficou assim, o outro projeto antigo, o escapamento era para baixo aqui, não sei se vocês lembram. Então aqui deu certinho, que eu virei ele, e ele ficou assim, ó. O radiador ali embaixo, o escapamento, pus a borracha aqui, né? Ela vai uma trava aqui, até na árvore do maço, para apoiar o escapamento. Ele está independente do chassis, né? E como eu pus essa borracha aqui no motor, eu pus nele também, que qualquer vibração não vai passar por o chassis, não vai passar por o carrinho. Então está aqui caminhando, né? O tanque, já instalei o tanque. O tanque do bichinho está aqui. Agora instalar, fazer as instalações elétricas. Vou ter que estudar bem onde que eu vou pôr certinho, colocar a bateria. Então o bichinho está tomando forma. Vocês estão acompanhando aí, vocês estão vendo que o bichinho está ficando parecendo um helicóptero de verdade, né? Vou terminar de fazer a instalação do, desse copinho aqui, do reservatório de água. Acho que eu vou mexer nisso agora, para já deixar prontinho, para arrumar a transmissão ali e não atrapalhar. Qualquer coisa eu chamo vocês aí. Valeu? Valeu? E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.